Um laboratório de drogas foi descoberto pela polícia na zona leste de Ribeirão Preto. O local tinha como maior atividade o cultivo da maconha para a produção de rachixe. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação denominada alquimia. Estas imagens da própria polícia mostram o momento que os investigadores da DIG adentravam ao apartamento de um condomínio no Parque Bandeirantes, usado como laboratório de droga. A equipe logrou encontrar dois indivíduos na preparação da droga e um laboratório pronto para o plantio de exemplares de cannabis ativa. Dois suspeitos de 18 e 19 anos estavam na residência. No local foram apreendidos uma grande quantidade de insumos, como substâncias líquidas e até adubos específicos, que faziam parte da receita para a produção de maconha, também especial. Tudo era levado para uma estufa, para a secagem e transformado em rachixe. O local era um apartamento, era um condomínio, um condomínio residencial, um local bem localizado, vamos dizer assim, em Ribeirão Preto, em que as pessoas entravam em contato e lá eles ofereciam esse tipo de maconha especializada. Vamos dizer que é uma substância específica. O rachixe, ele contém uma concentração maior da droga. Então ali eles forneciam drogas especializadas, né? Elas eram personalizadas de uma forma bem diferente. Pela estrutura encontrada no local, a polícia acredita que a produção também ia para pontos de tráfego e com vendas direta ao usuário e com movimentação financeira bastante elevada. Informalmente nos foi dito que cada 100 gramas desse material equivaleria a mil reais, tá? Provavelmente ali foram apreendidos 500 ou 600, não posso precisar, mas mais ou menos 500, 600 gramas. Então aparentemente um prejuízo aí para a quadrilha em termos de 6, 7 mil reais. Os dois suspeitos foram autobados em flagrante por tráfico de droga e associação ao tráfico. Resta agora a polícia encontrar outros traficantes envolvidos. Agora a polícia civil vai se dedicar a localizar e identificar pessoas que também se apropriavam e se aproveitavam dessa situação. Prováveis financiadores e pessoas que tinham relação direta com essa produção. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.